O que é ética? O que é ética? Eu pergunto. Aí eu fui e dei um Google. E encontrei esse significado. Parte da filosofia é responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Resumindo, a ética é a reflexão filosófica da moral. Moral tem relação com hábitos e atitudes. Logo, o questionamento dessas ações humanas é uma das funções da ética, que é uma das partes da filosofia. Eu pergunto, existe ética por parte de Lula quando Luiz Inácio fez sua autocrítica? Nunca! Lula foi preso e não aprendeu nada, mesmo com as ações arbitrárias de Moro. Lula não conseguiu até hoje explicar a reforma em seu sítio. E a grande mentira do lulopitismo é de que Luiz Inácio é inocente. Teve seus processos prescritos, na verdade, e nunca foi inocentado exatamente pela sua idade avançada. Mas quem mente de forma avançada também sobre a sua inocência, a inocência de Lula, pode muito bem passar pano sobre a ida de Lula ao Egito, como fez mais uma vez este perfil Tron. Que condições éticas possui um petista para questionar ações como a compra de imóveis de Bolsonaro? Se a sensação que nos passa é de que, mais uma vez, a fronteira entre o público e o privado está sendo rompida. É o sujo falando do imundo? A moral frouxa de Lula nos levará a mais quatro anos de muitos escândalos e uma sucessão de bobagens. A primeira se deu com aquela matéria ridícula do Fantástico, lá com a Janja. Sim, depois Lula dizendo que Alckmin é um tucano que pensa no povo. E o silêncio retubante dos hipócritas lacradores. A ida de um presidente eleito à COP27 está tudo certo. Mas por que ir no jatinho da Qualicorp? Se fosse Bolsonaro ou Ciro Gomes, vocês aceitariam? Ei, hipócritas! Ai, qual o problema do presidente eleito ter ido para o Egito? Ai, ensina que ele foi para Paris. É, ele foi para Paris para afogar as mágoas. Ai, ai, para de criticar o Lula. Não é hora de criticar o Lula e o governo. Ai, vocês são realmente a linha auxiliar do Bolsonaro. Se você está cansado desse tipo de comportamento ridículo, desse comportamento serotipado agora, mas que é o que acontece, desses passapanos à direita e à esquerda, junte-se aqui ao nosso canal, deixe seu like, inscreva-se aqui agora, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhuma atualização do canal.